Eu ainda, eu tô vendo Schneider Cut devagarzinho, porque é grande pra caralho. Caralho, eu tô vendo devagarinho. É três horas de filme, ele tá vendo... Quatro? Quinze minutos por dia. Não, mas assim, eu vejo o que dá por dia. Porque, cara, eu faço o dia inteiro aqui, porra. Tem quinze dias que eu tô vendo Schneider Cut, já tô numa hora e quarenta. Já tô numa hora e quarenta, é isso aí mesmo. Ah, olha, eu vou no banheiro, eu vejo um minutinho e trinta. Cara, até o fim do ano, eu quero ver Schneider Cut e tubarão, tá ligado? Até o fim do ano, eu quero completar essa saga. Falar em tubarão 1, baita lá no cu.